Jesus é Pai, é Criador, Mestre Divino, nosso Redentor O Seu Poder elimina todo mal, gera paz e alegria na vida real O Seu Poder elimina todo mal, gera paz e alegria na vida real Vamos louvar, louvar com fé, vamos louvar o bom Jesus de Nazaré Vamos louvar, louvar com fé, vamos louvar o bom Jesus de Nazaré Nosso Senhor, Poderoso Redentor, sofreu por nós, mostrou todo o Seu amor Ele nos traz Sua benção e Tua paz, nos contemple a harmonia na lição do dia a dia Ele nos traz Sua benção e Tua paz, nos contemple a harmonia na lição do dia a dia Vamos louvar, louvar com fé, vamos louvar o bom Jesus de Nazaré Vamos louvar, louvar com fé, vamos louvar o bom Jesus de Nazaré Vamos louvar o bom Jesus de Nazaré Tchau, tchau.